A imagem é de cortar o coração. Os sacos que aparecem sendo jogados no lixo estão cheios de feijão, café e óleo. Tudo comprado com dinheiro público pela Prefeitura de Trindade. Os produtos descartados já não poderiam mais ser consumidos. Uns venceram em março e outros em abril. Érica está desempregada e passa dificuldades para sustentar os três filhos. A geladeira está vazia. Ela ficou feliz quando soube que ia ganhar uma cesta básica da Prefeitura. Mas quando os alimentos chegaram, veio a surpresa. Eu olhei o feijão, estava vencido assim, mas de pouco. Só que estava um mau cheiro, ruim. As cestas foram compradas em outubro do ano passado. Em um dos contratos, a Prefeitura informa a compra de 3.750 cestas no valor de R$ 91,68 cada. Um total de R$ 343.800. Em outro documento, mais 11.250 cestas, a R$ 98,68 cada. Uma compra de mais de R$ 1 milhão. Somando os dois contratos, dariam 15 mil cestas básicas. Mas a conta não bate. Fomos atrás da Secretária de Assistência Social na época que as compras foram feitas. Segundo ela, o município adquiriu 10 mil cestas e não 15 mil, como dizem os contratos. A licitação de 15 mil cestas é uma previsão. Mas como nós precisávamos também de comprar os kits de higiene pessoal, nós dividimos. Aí nós só pegamos 10 mil. Este vereador foi quem denunciou o atraso nas entregas. Segundo ele, houve irregularidade na compra e na distribuição dos alimentos. Há indícios de superfuturamento dessas cestas básicas. Para se ter uma ideia, uma dessas empresas vendeu 11.250 cestas básicas, ao valor de R$ 98,68. E agora, recentemente, o atual prefeito aqui de Trindade adquiriu uma quantidade enorme de cestas para distribuir para a população ao valor de R$ 63,00. Nós caprichamos nas cestas, muito, muito. É uma cesta de excelência, uma cesta assim, que é tudo com dois itens, certo? Dois macarrão, dois extratos, dois feijão. E assim, foi uma cesta muito... E inclusive teve alguns questionamentos, o pessoal foi no supermercado ver os custos com a que estava licitado e calaram na hora, porque no supermercado ficaria muito mais caro mesmo. Em nota, a prefeitura de Trindade disse que já entregou este ano 968 cestas básicas e que 58 sacos de feijão com data de validade vencida foram repassados para a vigilância sanitária. Ainda segundo a nota, por conta da pandemia, as entregas são feitas de casa em casa e que 203 famílias cadastradas no programa não foram encontradas para receber os alimentos. Enquanto isso, tem gente que não sabe se vai ter o que comer. Esta mulher que não quer se identificar está economizando no arroz. Este é o último pacote e falta dinheiro para comprar outro. Estou precisando muito, né? Está acabando as coisas. Está difícil. Uma realidade cruel de quem não pode esperar. Enquanto isso, comida sendo jogada no lixo, simplesmente porque não foi entregue a tempo. Preciso jogar só, deixar vencer, que é ajudar as pessoas que precisam, né? É triste.